E aí galera, beleza? E hoje eu vou estar comentando aí sobre como a gente vai ganhar mais de 1500 verdinhos Mano, a gente tá ganhando muitos verdinhos, mano, até trava aí aqui Mas a gente tá ganhando muitos verdinhos aí grátis pro Brawl Stars E juntando ao todo aí com o que eu falei antes de ontem Que a gente ia ganhar 1000 verdinhos que apareceu na loja aí que tava pra resgatar 1000 verdinhos E a gente vai ganhar mais 1500 verdinhos no novo desafio do John Cena, mano Mas antes disso, se você gosta desses vídeos, tá gostando aí, deixa o likezão aí que ajuda demais E hype o vídeo aí, mano, só deixa o like depois de hype o vídeo e se inscreve também que ajuda demais, mano Basicamente a gente ganhou mais de 1500 verdinhos aqui, né, na loja E aqui, por exemplo, aqui no final já tá parecendo que o John Cena vai começar amanhã, mano E vai ser um desafio que vai ser muito chato, mano, provavelmente pra quem joga solo Mas amanhã também eu vou estar fazendo uns vídeos aí sobre uns Brawlers bons pra jogar em cada mapa, mano Vão ser provavelmente cinco mapas diferentes, cada um de um jeito igual é em todos os desafios, mano Porque geralmente vai ter, provavelmente vai ter, é, futebral, nocaute, roubo, pique gema Aí já deu quatro, né, mano, provavelmente são cinco Tem que vai ter mais um aí, ou até um mesmo aí pra jogar, mano Por causa que geralmente esses eventos, assim, são por volta de três vitórias de cada mapa, cada evento E depois troca o próximo Vai ser provavelmente até as três, três de cem, né, três cem verdinhos E você vai ganhar aí trezentos verdinhos por cada evento, mapa, né, mano Mas basicamente são quinze partidas pra você ganhar o ícone de jogador John Cena, né, mano Quem não sabe, John Cena é um lutador aí muito da hora, mano Quem não vê também, ele é um lutador aí muito da hora aí E tá tendo Vai ter um ícone de jogador no final do evento, né, igual tá falando aqui As vidas vão ser ilimitadas Mano, você pode jogar quantas vezes você quiser Que você vai aí ganhar, com certeza O problema mesmo é os aleatórios que você vai encontrar Se você quiser tá entrando aí no nosso Discord pra chamar alguém pra jogar também o Discord, também tá aí Ou se você quiser comentar também aí pra conversar com outra pessoa que joga também o jogo E queira chamar ela pra ajudar você aí, né, mano O desafio vai tá disponível por setenta e duas horas Durante três dias, né, mano Você vai ter três dias pra você terminar o evento, mano Entendeu? Então, no caso, vai começar na sexta Tem o sábado, o domingo Aí E provavelmente a segunda, finalzinho de segunda, né, mano Pra você terminar o evento Mas provavelmente termina no domingo à noite E de segunda de manhã já atualiza Vai ser... E aí, todo mundo pegando aí, todo mundo do seu clube Vocês ganham por volta de quarenta e cinco mil Muito provavelmente que eu sei que o seu clube tá igual aqui, mano Os caras trolando e não joga Não joga nunca Não sei, né, mano Tem uns clubes que tá upado aí Mas provavelmente se der Tem uns vinte pessoas aí E a gente ganha por volta de uns trinta mil verdinhas aí Que ajuda bastante pra skin do Bob Esponja Eu sei que bastante gente vai conseguir Inclusive, não sei se dá pra gente conseguir aqui, né, mano Que a gente tá com duzentos e trinta e nove mil E precisa de quatrocentos mil verdinhas Pra conseguir terminar o evento Ganhando a skin do Bob Esponja Não sei nem mesmo se a gente vai conseguir Mas eu espero que consiga, né Todo mundo vai conseguir aí Por causa que realmente Algumas pessoas não jogam aí do evento do clube, mano Mas basicamente é isso Sobre o desafio que vai chegar Ainda que treze horas, mano Você tá vendo isso Já chegou aí pra você E você já pode jogar o evento aí E ganhar várias verdinhas grátis Que é mais de mil e quinhentas aí Pra você só jogando, mano A cada vitória você vai ganhar aí Por volta de cem verdinhas, né Provavelmente E no final vai dar mil e quinhentas verdinhas Mais o ícone do jogador Que provavelmente é um ícone de John Cena, mano Se você gosta de John Cena aí Você vai gostar Você vai equipar também E usar bastante Eu tenho aqui uns missãozinhos ainda Pra fazer do evento Mas eu já vou fazer logo, logo Pra ajudar o clube Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E foi basicamente pra comentar Sobre o novo evento Que vai ser amanhã Ou hoje Pra você que estiver assistindo Então valeu Toma confiança aqui Valeu, foi, foi Tchau, boa noite